Música Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com o chefe da Missão Portuguesa aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e ele próprio também por três vezes atleta olímpico, José Garcia. José Garcia, bem-vindo à Sala VIP, é um gosto de podermos estar aqui a lançar essa tremenda competição planetária que está aí mesmo à porta, os Jogos Olímpicos. Estamos de resto já na contagem final para o Rio de Janeiro. E é já certo que a Missão Portuguesa andará acima dos 80 atletas. Podemos desde já falar de uma primeira vitória, na medida em que ultrapassamos, claramente, já os 76 que estiveram em Londres? Nós temos esses valores de referência em termos de número de membros das missões. Os 107 de Atlanta, os 101 de Atenas, de Barcelona, peço desculpa, e os 81 de Atenas. E nós, neste momento, estamos com os 84, portanto, esse número lançou-nos para o top 3, por assim dizer. Ou seja, é já uma primeira vitória e ainda não começámos os Jogos. Será isso? Sim, podemos dizer que é algo que ajuda a valorizar esta missão. Crescemos, é verdade também que os 18 atletas que constituem a equipa de futebol acrescentam muito a este número, mas satisfar-nos, de alguma forma, a este número. No geral, o chefe de missão sente que os Jogos vão correr bem, não propriamente em relação à missão portuguesa. É a instabilidade social que se vive no Brasil, que de resto não se via desde o tempo da ditadura. Depois da ascensão económica, uma tremenda recessão a esse nível também, é o vírus zika, os atrasos nas obras. A missão portuguesa sente que os Jogos vão correr bem? Nós queremos crer que sim. É verdade que nós somos confrontados diariamente com estas notícias de várias ordens, questões de política, questões de saúde pública também, e questões organizacionais. Nós temos que criar todas as condições dos nossos atletas e preparar os nossos atletas para que os Jogos sejam os Jogos Olímpicos normais. Nós, desde o início que estamos, valorizamos muito esta participação porque são os Jogos que acontecem no Brasil, os Jogos falados em português, estamos muito focados nessa realidade e é nisso que eu tenho sentido, por parte dos atletas, por parte dos treinadores, que o seu foco é preparar-se para os Jogos, estas questões que têm surgido. Eu quero crer que, à medida que os Jogos se aproximam, se vão atenuar, se vão amenizar e vão criar um clima favorável à avaliação dos Jogos. Todavia, é preciso também recordar que, por exemplo, um conjunto de cientistas chegou mesmo a propor à Organização Mundial de Saúde o adiamento ou a mudança de local dos Jogos. Tal proposta não foi acatada. Os Jogos são demasiado grandes para cair, como também já ouvimos essa expressão, por exemplo, na banca americana, são demasiado grandes para cair. Eu não quero crer que seja essa a razão dos Jogos serem demasiado grandes ou não. Obviamente que a vida humana é algo que deve ser sempre preservada e uma organização como a Organização Mundial da Saúde, aliás, confrontada com aquilo que nos devemos ter transmitido pela nossa Direção-Geral da Saúde e para o próprio Comunité Olímpico Internacional, garante-nos que o risco é um risco que pode ser suportado e que as garantias de que essa propagação do vírus por todo o planeta não se vai verificar, que não justifica esta preocupação. Portanto, temos que crer que a Organização Mundial da Saúde, que é uma organização que nos merece todo o respeito, que está a falar o que tem que falar, efetivamente. E as estruturas? Algumas, porventura, não estarão completamente prontas para os Jogos? Será justo dizer ou não? Pelas informações que a Missão Portuguesa tem. Essa constatação nós tivemos, quando nos jogámos lá, havia várias infraestruturas que não estavam concluídas, aliás, durante um dos testes de evento, houveram quebras de energia que obrigaram a interromper as competições, que é algo inconcebível em competições em que o objetivo era testar toda a capacidade organizativa e as próprias infraestruturas. Nós temos garantias, e é nisso que queremos fazer fé, de que as infraestruturas, nos espaços que garantem que as competições decorrem com normalidade, estarão concluídas e é isso que nos interessa fundamentalmente. A única medalha portuguesa em Londres foi alcançada justamente pela modalidade onde o chefe da Missão ao Rio de Janeiro também foi olímpico por três vezes, a prata do Emmanuel Silva e do Fernando Pimenta, no K2, mil metros. No Rio de Janeiro, qual a opinião do chefe de Missão? Quem é que terá mais hipóteses de chegar às medalhas? O K1 do Fernando Pimenta ou, por outro lado, o K2 do Emmanuel Silva e do João Ribeiro? Não lhe vou responder, como é calculada, do modo que gostaria de ouvir a resposta. No entanto, vou-lhe dizer o seguinte. Ambas são tripulações com candidatas a resultados do pódio. E é para isso que eles trabalham diariamente. É com base nesse sonho, nessa ambição de lá chegar. Aliás, eles são atletas todos integrados no nível 1, a nível de medalhado. E, portanto, conseguindo concretizar aquilo que têm feito. Estando ao seu nível, os dias que corram perfeitos, eles são candidatos, obviamente. As duas embarcações? O K1, todos eles vão fazer para chegar ao pódio, o mais próximo possível do pódio, embora, como deve-se haver lá, neste momento temos 10 mil, nestes jogos, 10 mil e 500 atletas a competir pelo mesmo, pela competição dos seus sonhos. Um por medalha, outro por final, mas estes aí pertencem ao leque daqueles que sonham com os pódios. Este sonho olímpico do Fernando Pimenta em K1 foi um sonho difícil de concretizar? Todos esses problemas estão debelados neste momento? Eu quero crer que sim. No ciclo passado, concluiu-se que as hipóteses de medalha eram maiores naquela embarcação. Foi essa a grande aposta. A canoagem não foi campeão olímpica por muito pouca, foi um segundo lugar, um excelente segundo lugar. O Fernando cresceu, tem conquistado imensos resultados da medalha nestes competidores que realizou durante estes quatro anos. Portanto, está maior, está grande e consegue neste momento ser um dos grandes valores para disputar medalhas nos Jogos Olímpicos. Vamos então agora até ao Remo. Sobre o Remo, também, muito naturalmente, caíam fortes expectativas, até na dupla Pedro Fraga e Nuno Mendes, o Double School, em virtude do oitavo lugar de Pequim, do quinto lugar de Londres. Essas expectativas eram justificadas por estas classificações e a dupla acaba por não conseguir a qualificação olímpica. Há aqui uma decepção. Efetivamente, eles tiveram alguns problemas de lesões durante este período. O ano anterior, o ano passado, particularmente, foi-lhe extremamente difícil. Este ano as coisas começaram a evoluir, estiveram mais próximas, mas não foi o suficiente. E, efetivamente, depois daqueles oitavo e o quinto lugar, o Remo acaba por ser a única modalidade que, no Rio, não confirma a presença de Londres. Aliás, de todas as modalidades, é a única que não estará presente. Vamos então para o atletismo. É sempre, justo dizer, uma modalidade especialmente aguardada. O regresso do campeão olímpico do triplo salto em Pequim, 2008, revela que o Nelson é uma autêntica força da natureza. O chefe de missão está de acordo? Eu estou de acordo e todos nós estaremos de acordo com isso. É, efetivamente, o Nelson, sendo o talento que é, tendo feito o resultado que fez, tendo tido o percurso com as lesões que teve e conseguiu estar neste momento a este nível, ou ser, efetivamente, um dos candidatos a um lugar de pódio nos Jogos Olímpicos, a todos nós nos orgulha e, efetivamente, é uma força da natureza. E com o Nelson presente, naturalmente, a competição de triplo salto, obviamente, em aberto. Sim, efetivamente, é um resultado que nós esperamos. Aliás, ele disse várias vezes que lida muito bem com a pressão e toda a pressão que surgir para ele, se o for ajudar, efetivamente, será algo que ajudará e, então, nós ajudaremos a que o Nelson volte a voar, como ele disse. Justamente. A maratona, especialmente no setor feminino, também se apresenta muito forte, com a Sara Moreira, a Dulce Félix, também a Jéssica Augusto. Mas o que é certo é que o clima que, eventualmente, os atletas vão encontrar no Rio pode baralhar ali um pouco as contas, será isso? Será uma maratona mais difícil por causa do clima do Rio de Janeiro? Poderão haver. O clima poderá ser mais favorável a uns que a outros, efetivamente. Mas eles, com certeza, sabendo qual é a realidade, os nossos atletas irão preparar-se e encontrar as condições de preparação, as melhores condições de preparação para os Jogos Olímpicos, para a sua competição. Portanto, não me parece que será um problema que pôr aí além para os nossos atletas. Avançamos, então, nas modalidades. O ciclismo, espera-se, vai ter uma prova de fundo à medida do campeão do mundo de Rui Costa. Será isso? Sim, pelo que ouvi, pelos comentários que tenho ouvido, o percurso da prova de estrada reúne as condições próximas daquilo que o nosso Rui Costa gosta de fazer. Portanto, eu acho que os atos estão a começar a ficar cada vez mais alinhados e para ele também será uma oportunidade de voltar a mostrar o seu grande valor e, desta vez, nos Jogos Olímpicos. E o BTT também já fechou a seleção? Hoje mesmo foi-nos confirmado que aqueles atletas que ocuparão os dois lugares estão disponíveis para o BTT, aliás, é de referir que em Londres eles estiveram representados com o David Rosa e neste momento estarão também com o David Rosa, mas também com o Tiago Ferreira. No Judo temos como figura de cartaz, naturalmente, a multicampeã da Europa do mundo, Telmo Monteiro, que, temos que recordar, tem tido um percurso especialmente difícil nos seus objetivos, nos Jogos, por exemplo, em Londres, acaba por ser eliminada no primeiro combate. Não a opinião, não do chefe de missão, mas de um ex-atleta olímpico, como é que a atleta pode tentar ultrapassar este estigma de chegar aos Jogos e haver ali sempre um problema quando nas demais competições aparece a Telmo que todos conhecemos? Eu tenho alguns exemplos do passado, mesmo na minha modalidade, tínhamos um atleta americano que foi quatro vezes quarto lugar num campeonato do mundo, mas depois, de repente, tornou-se campeão olímpico, campeão do mundo e ganhou uma série de medalhas daquilo que ele sonhava. Ele não deixou de lutar e a Telmo também não deixará de lutar e estará aqui nos Jogos Olímpicos a ambicionar o lugar mais alto nos Jogos. Justamente, a Telmo é, obviamente, uma fortíssima candidata às medalhas para o lado português nos Jogos. Sem dúvida. A missão está com essa confiança também. Nós estamos conscientes, todos nós, portugueses, do grande valor que a Telmo tem e da grande vontade que ela tem de fazer um resultado olímpico de excelência e tudo fará para concretizar esse seu sonho. No ténis, acabamos por ter o regresso da nossa seleção à missão portuguesa, nada mais, nada menos, com um top 30. O João Sousa também aqui, muita expectativa à volta da prestação do João Sousa no torneio olímpico de ténis. O João conquistou a cota, agora sendo o 30º do ranking, de um grupo de 56. Obviamente que, colocado numa posição desta, tem expectativas de um bom resultado nos Jogos Olímpicos. Ele afirmou há pouco tempo que é uma enorme honra participar nos Jogos Olímpicos. Ele está focado nesse resultado. Temos ali muito à porta também o Gastão Elias, a seis lugares de poder vir a ser chamado. E, portanto, o ténis poderá realmente regressar com o João, mas regressar com mais força ainda. Recordamos a última presença, foi nos Jogos de Sidney 2000, com o Bernardo Mota e também com o Nuno Marques. Exatamente. A classificação ATP do João Sousa permite sonhar alto. É certo que no torneio vamos ter muitos dos top 30, mas não há dúvida de que a classificação dele neste momento permite sonhar alto para o Rio de Janeiro. A nós e a ele, certamente. E do ténis, vamos já para o ténis de mesa. A equipa nacional masculina, é justo dizer, foi a melhor campanha de marketing que a modalidade eventualmente poderia ter nos últimos anos. O chefe de missão está de acordo? Não sei se foi de marketing, agora realmente de demonstração de valores foi o título europeu, o título nos Jogos Europeus, é numa equipa que foi quinta classificada nos Jogos Olímpicos de Londres, continua com forte expectativa, continuamos todos nós com forte expectativas de resultado desta equipa que evoluiu, cresceu muito e que ambiciona resultados de excelência nos Jogos do Rio. A equipa foi protagonista de uns quartos de final tremendos, muito vistos na televisão portuguesa em Londres. Naturalmente que o objetivo passa por chegar às meias e quem sabe a seguir. É garantido o apuramento e a participação, o objetivo é melhorar aquilo que já foi feito e eles fizeram o quinto lugar, obviamente que é isso que têm em mente, que é melhorar o resultado que têm do passado. Espereitamos também aqui o triatlo, temos João Pereira, João Silva, também o jovem Miguel Arraial, especialmente os dois primeiros têm ocupado posições cimeiras do top mundial no âmbito do triatlo. Há também por aqui alguma esperança de repetir a medalha da Vanessa? A Vanessa é uma atleta que a todos nos marcou e continua a marcar, porque ela continua, aliás, ela tem marca de qualificação na maratona, no atletismo. Portanto, é uma atleta que a todos nos dá uma referência e serve a ser um ídolo também destes atletas, obviamente que eles têm como referência. Não sei se têm neste momento ainda condições para igualar o resultado, agora que são atletas que vão lá para lutar pelos lugares cimeiros, vão, quer o João Silva, quer o João Pereira. Justamente. Espereitamos também aqui a natação que conseguiu algo histórico no âmbito do Rio de Janeiro, a qualificação de dois atletas com o mínimo Zá para a mesma prova, os 200 estilos, justamente o Diogo Carvalho e o Alexis Santos. Ainda recentemente o Alexis acaba por conquistar uma medalha de bronze no Campeonato da Europa em Piscina Longa e é preciso recuar 31 anos para vermos a outra medalha portuguesa em Piscina Longa, do Iokoshi. Isto, temos também a vitória Kaminskaya com o mínimo A, isto significa que a natação finalmente está a dar aqui um passo em frente? É uma opinião do chefe de missão. Verificamos que dos oito atletas que estiveram presentes em Londres, apenas o Diogo qualificou-se na altura com os mínimos A. Neste momento já existem três, portanto é um aumento significativo relativamente àquilo que se passou em Londres. Ou há outros atletas com os mínimos FPN, são os mínimos que permitirão, caso por ranking, a qualificação. Portanto, e esses três, em particular o resultado do Alexis, criam novas expectativas de sucesso para a medalhidade. No futebol, os comandados do Rui Jorge têm no grupo de poder Argélia, Argentina e Honduras. Só vamos ter a seleção depois do Campeonato da Europa Sénior. Mas, desde logo, há aqui um problema para fechar a seleção, na medida em que a FIFA não impõe que os clubes tenham que efetivamente ceder os seus atletas à seleção nacional. Como é que vocês estão a encarar esta situação? Eu começarei por dizer que a FIFA nos fez uma finta. Porque, não integrando os Jogos Olímpicos como, por assim dizer, uma data FIFA e organizando em simultâneo outras competições de relevo, criou-nos aí algumas dificuldades aos clubes que, não sendo obrigados a dispensar os seus jogadores, vão criar algumas dificuldades acrescidas ao nosso selecionacional, o Rui Jorge. Ele tem demonstrado uma capacidade de formar esses nossos jovens, os sub-21 que deram o apuramento para os Jogos Olímpicos, perdendo só na final e a penaltis. E, portanto, essa capacidade demonstrada para criar, então, uma equipa, estará certamente demonstrada também na equipa que ele irá organizar e constituir para os Jogos Olímpicos. A FIFA desvalorizou os Jogos? E esse é o entendimento que eu faço. Ao não permitir que a data dos Jogos Olímpicos tenha um significado particular e não obrigados os clubes a dispensar os seus jogadores, não está na minha perspectiva, na perspectiva em sintonia com a importância que os Jogos Olímpicos têm no panorama desportivo mundial. E assim, no âmbito do futebol, vamos ter a seleção possível face a estes constrangimentos? Tudo depende da disponibilidade dos nossos clubes em dispensar os nossos jogadores. Muito bem. Chefe de missão, também ele atleta olímpico, na canoagem, por três vezes. O melhor resultado em Barcelona, em 1992. O sexto lugar no K1, mil metros. Como é que o chefe de missão ainda recorda essa presença? Os atletas que competem a este nível têm sempre uma ambição, a ambição de fazer mais e melhor. Obviamente que eu gostaria de ter ficado no último sexto, se tivesse sido um quinto ou um quarto, ou preferencialmente uma medalha. Estou parcialmente satisfeito. Foi um bom resultado, mas não o resultado, obviamente, que eu esperava. Lhes posso dizer, às vezes digo que foi o meu melhor resultado. É também a minha maior frustração porque não fui mais além. Ainda assim, foi o melhor resultado português nos Jogos de Barcelona. Manuel Machado na maratona foi sétima. Esse resultado também terá ajudado, esse da canoagem de José Garcia, terá ajudado a empurrar também naquela altura um pouco mais a canoagem para o que estamos a viver agora. Ou seja, o José Garcia gostaria de ter chegado mais longe, ficou na sexta posição e o que é certo é que os nossos canoistas estão agora a disputar as medalhas. Esse resultado também ajudou a empurrar? Ficaria muito satisfeito, sim. Os nossos atletas são atletas de imenso talento. Surgem numa altura com condições muito distintas. Recordarei a forma como viajávamos, a forma como competíamos, os equipamentos que tínhamos. Aliás, nós, Portugal, neste momento, somos o maior e construímos as melhores embarcações de canoagem, os caiaques e as canoas. E, portanto, temos um centro de rendimento, por assim dizer, ou um centro de treino ou um centro náutico até em Monte Moro Velho, como queramos chamar, mas que reúne condições que na altura não existiam. E, portanto, o valor dos atletas, o valor dos seus treinadores, dos seus clubes, esta dinâmica que foi criada, projeta a canoagem para este nível que têm evidenciado nos últimos tempos. Os jogos do Rio estão aí mesmo à porta, mas o que é certo é que o trabalho do chefe de missão começou já há alguns anos atrás. O que é que foi mais difícil na união desta missão para o chefe de missão? Eu sou uma pessoa do desporto desde que me conheço. No pós-25 de abril, com as comissões de moradores, a prática desportiva era aquilo que nós fazíamos. Nós vivíamos a praticar o desporto de uma forma informal, obviamente. Experimentei várias modalidades, mas a minha modalidade era a canoagem. Primeiro como atleta, depois como treinador, depois como dirigente. Sempre fui um professor do desporto, aliás sou licenciado em Educação Física, dou aulas numa escola em Vila de Conte. Mas a aproximação à realidade das próprias modalidades, as dinâmicas, que obrigam a um determinado entendimento que eu não tinha na totalidade, mas que, neste momento, sei muito mais que ontem e espero que amanhã ainda saiba mais que hoje. É essa a lógica que me guia. Essencialmente, houve que coordenar todas as seleções numa única missão. Porta estandarte para o Rio de Janeiro. Quem vai ser? É uma decisão do chefe de missão? Será anunciada este mês, do mês de junho. Ainda não temos fechado essa seleção, mas será anunciada muito em breve. Muito bem. Ficamos então a aguardar por essa informação. As previsões de medalhas são, obviamente, sempre muito falíveis. Sem a resposta clássica de esperamos que os nossos atletas façam o seu melhor, dêem toda a sua entrega. Qual é que é a vossa missão, a vossa projeção para os resultados do Rio de Janeiro? Nós sabemos quais são os nossos números. Sabemos que em Londres conquistámos uma medalha, recordámos os números máximos de medalhas por jogos. O nosso objetivo é sempre fazer mais e melhor. Esperemos, acima de tudo, que hajam medalhas e que essas medalhas se aproximem do número máximo de medalhas por edição, porque é isso que os nossos atletas vão para lá fazer. Os medalhados lutar pelas medalhas, os finalistas lutar pelas finais e chegar às medalhas e superarem-se todos. Os números têm que ser ultrapassados e vão cair. Eu quero crer que temos atletas com valor para superar os números que temos de medalhas nas outras edições. Muito bem, fica então o objetivo lançado aqui pelo chefe de missão. José Garcia, foi um gosto estar aqui à conversa, lançando os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que estão aí mesmo à porta às maiores felicidades para a missão portuguesa e voltamos a falar depois dos jogos. Muito obrigado. E aproveito para apelar a teus portugueses que sigam de perto este oiço e as competições dos nossos atletas são heróis nacionais. Muito bem. José Garcia, muito obrigado e uma vez mais felicidades para a missão portuguesa. E assim, na sala VIP, hoje estive à conversa com José Garcia, chefe da missão portuguesa aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, também ele atleta olímpico por três vezes. Esta edição fica por aqui. Até à próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho